E fala pessoal, beleza? Estamos aqui no farm novamente. Estamos com o Neko. E aí galera, beleza? O Neko que está com uma perereca sauditante. E o Digo aqui do lado, ó, vagabudo, ó. E aí, seu gay? Não digo que parece que está com reumatismo na perna, está com reumatismo na perna, está que andando torto. É friagem. Isso é hemorógeno. Ah, está certo com o mapa que é no brejo, mas não está tão frio assim não. É hemorógeno, cara. Vamos hoje plantar algumas árvores, porque as árvores somos nós. Tchau Digo, estou indo embora. Eu passo por cima do seu caminhonete, esse negócio aqui ligado, você vai ver. É, mas meu, anda mais, ó, o negócio lá brincando, vai. Mas você compra um trator binho, ó, que isso aqui está uma bosta. Não anda nada. Se você desligar o implemento, ele anda... Ah, é, eu sabia. É foda a situação, hein. O Digo está com o implemento de plantar árvores e o Neko está para destocar lá, ó. No último episódio, aí, desse mapa, a galera viu o que ele mais tentou fazer. Digo, espera aí, o Neko tem que destocar aqui um pouco primeiro. Porque senão não vai dar muito certo, não. Vou chegar metendo pó e plantando, mano. Pranta na faia. Vai, te tocando aí. Vai, Neko, mostra como é que é o bagulho. Primeira vez que eu estou com isso aqui, nem sei como é que funciona isso aqui, ó. Então sai, deixa que eu manjo ainda nisso aí. Sai daí, Neko. Eu digo, não derruba nenhum bagulho desse ali. O negócio cai? Já. Não mexe, que o negócio aí cai. Nossa, mano, o pai caiu. Ó, ó, ó. Ai, 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 vai cair. Olha só, olha só, olha só, ó. Pacaquinha. Olha, ó, que lé, ó, que lé. Olha, mano, que legal. Quase me furou a cabeça esse negocinho. Vai ganhar a pintura da caminhonete, que isso aí, ó. Olha a caminhonete, pode ver se estraga. Isso aqui, cara, isso aqui é muito filé essa coisa aqui. Você vai passar por cima de mim, então? Tá coisa na linha reta pra mim ir plantando já? Não, eu quero fazer tudo torto. Vou plantar tudo torto. Vai que planta, então. Pode igual, finando trator, já. A plantação de árvores. Ô, Déssio, não vai ter que buscar o outro trator lá? Como que não vai tirar as plantas ou as coisas dali? É, Neko, vai lá buscando já. Ele tá lá na fazenda, pode ir lá buscar. Já tô aqui, né? Espera um pouco e a gente... Opa. Pode ir. Ó, quer que leva mais umas árvores aí? Não, não precisa. E essa que tô aqui, Déssio, aqui, ó. E, ó, tem outro aqui. Tô vendo. A gente tem uma árvore até que mais não levou pra nenhum lugar. Deixa eu ver. Eu digo, depois deixa eu plantar um pouco também. Então, isso aqui é só pra quem sabe. Vou te dar uns palmos. Não corta, eu digo, não corta, Sárvon. Vou cortar ela, sim. Não corta, vai cair tudo torto. Vai. Como é que eu vou plantar, então? Sai daí, eu vou plantar, não. Sai fora. Vou pagar a bula do caralho. Eu vou cortar esse pézinho de árvore aqui, já plantava. Travou, opa, descravou. Ah, mano, tá travando agora. Já era, mano. O pé é sua. Véio, planta lá, Digo. Pra mim tá travando tudo essa bagaça aqui. Agora vai, ó. Como é que é o... Como é que funciona isso aqui? Letra B. Já liguei. E agora vai, sim. E pra baixar. É no mouse, mexe no mouse. Desce, não sei o que aconteceu, né. Derrubou o bagulho no rio. Não, eu catei aquela plantação ali, o negócio deu um lag na hora que fui levantar a plataforma. Aquele negócio voou lá em cima do teatro, caiu lá do outro lado. Ah, esse funcionário aí é foda, hein. Funcionário não, é o leque que tá me consumindo. Pô, Digo não tá fazendo porcaria nenhuma, hein. Tô sim, deixa de ser vagabundo. Ah, vagabundo. Aí quem fala, eu tô plantando as árvores. E era aí o que ia plantar, você ficou no lugar, vai ser foder. Fala que saiu no vídeo, ó. Fala que saiu no vídeo. E... Eu ia assumir de pleno vídeo, aí ó, ficou bacana. Tem mais duas mudas, uma muda só, Digo. Eu tô plantando tudo errado. Eu quero ver, não, não vai no trator ainda, eu quero ver uma coisa. Se eu vou precisar do outro equipamento, é só chegar com a caminhoneta do lado. Digo, sai, sai. Falta por favor disso aí. Não, é eu, é eu. Eu quero mostrar pra galera, pô. Olha ali, ó. Já foi. Funciona, sei, ó. O Neco, não precisa trazer, não. Aí, ó, ó. Manjei, ó. Deixei o bagulho. Pá. Vai lá, Digo. Agora eu pronto, seu piadinho. Agora eu vou plantar dessa aí, com vontade. Eu vou é fazer o bagulho aqui que você não manja. Isso aqui é um manjo, hein. Seguei? Lógico que você é manjo. Não, isso aqui, ó. Tirar os tampos da lavoura, ó. Aqui, ó. Olha, ó, Digo. Seguei é só você sabe. Então você manja fazer o pau subir. Olha, Digo, aí ó, falando que manja disso aí, olha só, Digo. Tá subindo em pleno vídeo. Não dá, mais. Eu até agora não achou o caminho de volta, né? É eu? Tô indo em pleno vídeo. Tô indo, cara. Olha, agora não achou o caminho de volta. Ô, quem é que é que vai ir, por favor, de mutar, por favor. Ô, muta aí, nós tá gravando. Obrigado. Ô, caralho. Viu, Digo, tô indo lá com o Paranáuê louco aí, ó. Quem que é? O Adriano, tenho quase certeza. Nossa, a boca é gravada. Salvei o Adriano, né? O cara muito de gente boa. Oi. É isso aí, ó, o cara aí, ó. Falei que era ele, viu? E o Digo é um barbeiro. Nossa, que lag, bicho. O caminhão não anda, o trator não anda. Parece que as veias com mal de parto, só anda tremendo. Tá, já vou com a caminhoneta do lado, pode deixar. Fala quando tiver duas mudas. Eu tenho duas. Ah, o Neko já tá lá. O Neko tá aí, ó. 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 É só apertar a letra B, se eu não... Não, L, a letra L, daí vai pro... Mas chega bem do lado, Neko, chega bem do lado. Isso aí, do lado. Essas cadeias é tudo barbino. Olha eu aqui, ó. Vagabulo. É, aqui já não tem mais topo. Opa, tem um aqui. Tem um topo lá desse, você largou um topo pra trás, seu cavalo. Ele não, ele é burro. É que o topo aqui desce, ó. Mas lá já foi, já, onde é que tá, ó. Ele já plantou, foi plantado. Falei, ele já foi plantado. Lá, olha o topo aqui, ó. Então fica aí, Neko, fica em cima. Fica em cima do topo, hein. Ah, é. Até as que gostam de mexer com o topo. Eu gosto de mexer com o pau, isso sim. Eu digo. Oi. Você é um. Acho que acabou já o bagulho. Ah, não, tem mais um aqui. Que que o Neko tá fazendo? Tirar o trator de Neko. Nossa, digo, você nem plantou perto as árvores. Fica quieto, rapaz. Fica falando do trator de Neko. O cara tá plantando a árvore cada um quilômetro longe uma da outra. É. Eu acho que isso aqui é trilha, ó. Pegar uma motinha e fazer trilha aqui no meio. É a pista. Andar de jipe. Quer saber o que eu vou fazer agora? Vou tacar a caminheta no bar. Se foda. Alô. Alguém vivo. Alguém morto. Alguém morto. Ficou uma beleza isso aqui. Ei, eu aqui tô brincando agora. Ô, DS, vem aqui. Vem aqui que só tem duas, três árvores aqui só. Duas. Ó, ligação. Ó. Empacamos aqui. Ô, DS, só tem uma árvore aqui, ô, cavalo. Eu já tô aqui. Vai, digo. Isso aí. Boa, garoto. Vai fora daí, que você quer o Dete. Ó, viu? Ó a fina que eu tirei, viu? Ó, manjei, ó. A galera vai decidir aí se quer ver que nós cortamos essas árvores aqui ou não. Né, Diego? O ideal é isso aí. Tira essa caminhonete velha daí. Ô, fala. Ela não manda minha caminhonete não, cara. Tô novinha, ó. Paguei duas prestações dela até agora. Mas vamos finalizar o vídeo por aqui, né? Acho melhor. É isso aí. Digo, fala aí, ó. Falar? Sim. Deu branco. Deixa o like, inscreva-se. Compartilhe. É isso aí. E o Néco tá dando um red em mim, olha só. É, quem não for inscrito no canal, dedo, please aí, se inscreva. Deixa aquele link lá, aquele like lá, né? Errou. Tá empurrando a galera. Já se inscreva no meu também, né? Não, né? Da Adriana não precisa. Né? Da Adriana não precisa. Porque não é Adriana, né, Odessa? É a Arsby. Quem também não for inscrito no canal Néco Play, se inscreva. É nóis, tamo junto. Mariatolou aqui? Deu merda, mano. O que aconteceu? Tomou o trator? Escutou um barulho. O que aconteceu? O que explodiu aí? Foi o computador. O que? Pegou fogo? Sacou? Taí chama Quem quiser está doando um computador novo para nós É claro Comente ai Fui Falou